Presidente, colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet, meu boa tarde, boa noite. Senhor presidente, hoje eu trago alguns assuntos aqui para essa casa. Um vereador Dow já até falou aqui que é a respeito das diárias, das técnicas de enfermagem que está há três meses sem receber. Vereador, a hora que o senhor estava falando, eu ia pedir a parte, mas eu não quis cortar o raciocínio do senhor, que vi que o senhor estava bem empenhado no assunto, eu não queria te cortar. Mas o senhor sabe por que os motoristas não estão deixando atrasar a diária dos motoristas? Porque eles reuniram e foram até o prefeito. E as técnicas de enfermagem já tentaram fazer isso e não os atenderam. Foi o que me passaram. Então, o prefeito, mais uma vez, está sendo enganado. Os problemas não estão chegando para ele. Está sendo vedado. Aí, acontece isso. As técnicas de enfermagem ficam sem condições nenhuma de fazer o seu trabalho, de ir para outra cidade, né? Levar um paciente. Às vezes, vai sem um real no bolso para fazer um lanche. Às vezes, tem que levar um paciente, aguardar para fazer um exame. Fica lá três, quatro, cinco horas, vereador São Dalmas. Aguardando. Então, meu amigo, vou pedir a você que é da base do governo, que tentem interceder por essas guerreiras que, como o vereador Dal falou, no momento pandêmico, elas não se abaixaram, né? Sempre na frente, lutando e sempre fazendo o melhor para os nossos munícipes. Então, eu acho um absurdo estar acontecendo isso. Aí, uma das técnicas, vereador Dal, me falou que se... Lá no hospital, falaram para ela que se uma pessoa errar o documento, as outras pagam. Se a pessoa errou o documento, quem tem que ficar de receber é ela, as outras que estão com o documento certo. Não tem porquê. Então, já estão inventando os assuntos, né, para não acontecer o pagamento das técnicas de enfermagem. Só que é a parte, vereador. Obrigado pela parte. Só para ilustrar o discurso do senhor, também fui... Foi até a mim também para questionar isso, uma técnica de enfermagem. Nós estamos aqui para cobrar, principalmente, a enfermagem, os motores, que recebam em dia, principalmente a diária, porque a diária nada mais é do que precisou sair do município. Então, quando há esse deslocamento... Tem que ser no ato. Tem que ser no ato. Mas aqui já teve várias tentativas de ser no ato, nunca deu certo. Não só desse governo, dos outros também. Mas tem um prazo, igual os motoristas, devem receber de 15, no máximo, em um mês. Que aí, junto... Então, se os motoristas estão recebendo, as técnicas enfermagens também têm que receber. Então, depois que eu fui procurado por algumas, eu vou até o secretário Pedro, para poder saber por quê, como está o andamento disso, para poder ir trago aqui para vocês e fazer técnicas enfermagens também. Obrigado, vereador. Senhora Presidente, eu sou o último orador, né? Senhora, seja gentil, pode aumentar o meu tempo. Mais dois minutos, vereador. Eu tenho umas pautas importantes para a gente discutir. Um outro assunto, amigos. Está voltando a saga do ovo de novo. Hoje, eu recebi uma ligação de uma mãe, de um aluno da escola da usina. O aluno falou para a mãe que está a semana toda comendo ovo. Aí, eu falo, não é o governo que cuida de gente, que cuida das pessoas? Ovo é bom, é proteína. Mas, todo dia, será que o prefeito come o ovo todo dia? Eu acredito que ele nem coma. Um outro assunto, que, na segunda-feira, eu recebi uma ligação e foi eu, o vereador Lucas e o vereador Sandro, conferir de perto essa denúncia que nós tivemos do hospital. Chegando lá, fomos muito bem atendidos pelo diretor, que mostrou alguns lugares a gente, né? O hospital está limpinho, pintadinho, né? Mas, eu quero aqui relatar, vereador Sandro Dalmas, que, na hora, o senhor foi fazer outra coisa, o senhor não estava presente. Foi na cozinha, onde nós paramos com as cozinheiras do hospital, que fizeram alguns relatos para a gente. E eu vi, com meus próprios olhos, a pia e aonde se faz a comida no hospital, pelo amor de Deus. É uma imundice. Vou falar assim mesmo, é uma imundice. Um troço triste, que se bater uma fiscalização lá, fecha aquela cozinha no ato. Estão tentando fazer reformas? Estão. Mas, o mais importante, não fizeram. Abrir janela? O mais importante, não fizeram. Que é rever o local daquele fogão e o local onde está aquela cuia, que capita a gordura, que não funciona. E o relato das cozinheiras, que ali, quando chove, cai água em cima da comida. Então, aquilo ali dá uma pouca vergonha. Sinceramente, vereador Sandalmos, eu não tenho coragem de tomar um café no hospital. Com toda a sinceridade. Porque aquilo ali é inadmissível, cara. Coisa triste. Eu fiquei triste, saí dali triste. E outra coisa, vereador, no outro dia, vou dar parte ao senhor, no outro dia, a cozinheira me relatou uma situação que eu fiquei triste. Ela falou que no outro dia, ao ela chegar no hospital para trabalhar, ela foi chamada pelo diretor do hospital, dizendo que ela ia ser transferida. Ela me informou que ela não é da saúde, ela é da educação. Mas, até o momento, ninguém tinha falado nada. Foi só os vereadores fiscalizar e fazer uma visita. E ela expor o que eu perguntei. Ela não me falou nada a que eu não perguntasse. Mas, eu perguntei, e ela falou a verdade, que uma mulher séria, uma mulher digna, trabalhadeira, concursada, não ia ali falar mentira para vereador, aonde a gente está ali para querer o melhor deles e tentar fazer o melhor. Então, ela me falou a verdade e, por isso, ela foi perseguida. Estão perseguindo a mulher. Então, meus amigos, quero falar aqui para o servidor público. Você que está sendo perseguido, que está sendo exigido a frequentar certos lugares políticos, a ficar calado, não fiquem. Contem com os vereadores dessa casa, porque aqui nessa casa é a casa de vocês. Nós estamos aqui para escutar vocês. E vocês não podem se calar. Vocês são concursado, cargo de confiança, secretário, prefeito, vereador, está de passagem. Nós estamos de passagem, mas o funcionário público, ele vai ficar ali até o último dia da vida dele. Então, vocês não se calem. Qualquer servidor que estiver sendo perseguido, pode procurar o vereador Gaúcho, ou eu acredito, qualquer vereador dessa casa, que vai comparar a briga de vocês. Te dou a parte, vereador. Excelência, obrigado. Parabéns pelo seu pronunciamento. Nós fomos informados aqui na segunda-feira que estava acontecendo algo dentro do hospital por falta de lençol, de manta, esses materiais que precisam ser colocados nos colchões e tal, e dias frios também, precisam de uma manta. E, de fato, nós chegamos lá e não vimos esse tipo de lençol, essas coisas nas camas. Fizemos, fomos muito bem atendidos até pelo chefe diretor do hospital. Ele nos levou em vários locais lá, muito bem asseado, por sinal, como o Vassilense citou, pintado, limpo. Os funcionários sempre limpando, passando pano. Enfim, é algo que a gente fica até satisfeito em ver. E triste de outras coisas também que a gente averigua. E lá encontramos um médico muito bom até, o doutor Gilberto. Gilberto. O Gaúcho até conhece muito. E batemos um papo. Uma enfermeira que fez até alguns questionamentos a gente, não é, vereador? E por ter acontecido em outrora aqui um problema ou outro aqui com o vereador, mas cuidando tudo direitinho, não faltando nada. Mas a gente sabe da dificuldade que tem. Mas eu também não posso me esquivar de coisas como o Vassilense citou, porque eu estava visitando, naquele momento ali, e o meu tio que veio a falecer logo no dia seguinte, o Gilson, e o Vassilense também foi comigo, o Lucas. E foi onde vocês foram abordados ali e o chefe do hospital estava ali, naquele corredor, porque ele deixou vocês ali e ficou num corredor ali. Atrás tem um corredor. E depois eu fui, o Vassilense conversando comigo, eu fui questionar, perguntar. Eles falaram que aquela coifa já está ali há muito tempo e nunca funcionou. Sim. E nunca funcionou. Foi colocado em outrora e nunca funcionou. E que aquilo ali ainda não tinha nem janela. Eles abriram uma janela grande lá para poder ainda melhorar a situação. Eu até fiz, eu cheguei logo depois, a gente vendo o material de limpeza lá que estava faltando, não é isso, Celência? Você conseguiu mostrar a gente? Agora, perseguição, não, porque eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu sempre falei nessa casa que é uma coisa que eu não admito é perseguição. E se tiver acontecendo isso, Celência, vocês podem contar comigo. E, para entrar mais no seu discurso, eu podia pedir a parte do requerer, mas vou entrar na parte do discurso do vereador Lucas, que, com questão ao hipoclorito vencido. A excelência já tinha até conversado comigo, mas queria ver de perto e a questão da bomba. Então, isso, a secretaria responsável, nós temos que ir lá e ver, de fato. E vou cobrar, Celência. Vou cobrar que eu não estou aqui para passar pano em nada, não. Eu sou vereador. Eu sou, eu estou vereador. Eu não sou, eu estou vereador. Eu sou trabalhador, eu estou vereador. E eu fui eleito para isso. E vou cobrar, Celência. Pode ter certeza. Obrigado, Celência. Vereador, eu que te agradeço de ter me aparteado. Aqui, a gente, cada um tem um lado, mas o que é de benefício para o município, a gente tem que brigar e a gente tem que se unir e lutar, porque não podemos se curvar aonde os nossos olhos estão enxergando. Porque nós somos os defensores da população e nós temos que fazer, é defender a população, defender o servidor, defender o munícipe. E um outro assunto que eu trago aqui, caros colegas vereadores, eu estou tendo muita reclamação, vereador Sandro Dalma, do uniforme que foi apresentado nessa casa, do material escolar que foi apresentado nessa casa. Criança que calça 32 usando o tênis 39. Criança que veste 14 e vestindo 18. Criança que ganhou mochila de carrinho, só que o pneu está furado, caiu a roda, não tem como botar outro. Então, eu vim aqui falar do material que foi entregue às crianças, que é uma vergonha, material de péssima qualidade, de quarta geração. Olha só, material de péssima qualidade, mochila de péssima qualidade. Aí vem aqui vender ilusão, falar que o carrinho, que deu carrinho, que deu... A gente não está aqui para querer criticar, nós estamos aqui para cobrar. E o prefeito gastou milhões nesse material, então entregue o material digno. Entregue o material que a criança consiga estudar pelo menos os 12 meses do ano. Porque só por entregar, para a criança usar 2, 3 dias, 10 dias, e depois está jogada no chão, jogada no canto da casa, que não serve. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui da educação. Tem muitos funcionários da prefeitura usando mochila, que foi entregue como sua mochila de transporte para trabalhar. Tem pedreiro do nosso município usando a mochila para trabalhar, porque os filhos estão com vergonha de usar. Essa é a realidade. Você está me entendendo, vereador? A gente está cobrando uma coisa que é a realidade. É muita gente usando as mochilas na rua para carregar ferramenta. Uma mochila que foi comprada para as crianças da escola. Mas sabe por quê? As mochilas não são de boa qualidade. As mochilas estão rasgando à toa. Então, eu peço à educação que revê isso aí. Isso é falta de compromisso com as crianças. Não é porque é uma criança humilde, lá de alguns bairros mais humildes, que a gente vai dar qualquer material. A gente tem que fazer com o filho do próximo o que a gente quer para o nosso filho. O que eu dou para os meus filhos é o que eu quero para os filhos do próximo. É uma mochila boa, é uma merenda boa, são coisas de qualidade. É isso que a gente tem que estar aqui lutando. E para terminar, Sr. Presidente... Excelência, vou te dar mais três minutos. Excelente, Presidente. Excelente. Você anota mil. Para terminar, Sr. Presidente Sando Almas, vereador Dal, vereador Lucas, desculpa, não estou aqui querendo alarmar a secretaria nenhuma, mas eu vou falar exatamente da água, da água do nosso município. A gente sabe que muitas das coisas dependem do tratamento, mas a água do nosso município, população, ela está vindo direto da Cachoeira da Morosa, passando por essas tubulações e chegando na estação de tratamento e indo direto para a casa das pessoas, direto para as escolas, direto para o hospital. E eu vou mostrar aqui para vocês uma cena triste. Não estou botando culpa em ninguém, mas uma pessoa que está no hospital, só pode filmar aqui para mim, meu chefe? Uma pessoa que está no hospital, que vai tomar um banho com essa água que está aí. Você acha que uma pessoa vai, uma água dessa não vai contaminar um pé de uma pessoa que está lá no hospital para se tratar, uma pessoa diabética que a gente sabe, mas está aí, a água contaminada do nosso município, ajuda, a água ajuda a isso aqui. Então, caros colegas, essa pessoa aqui, simplesmente, meus amigos, teve a perna amputada, teve a perna amputada. Ah, a pessoa é diabética? A pessoa é diabética, a pessoa fez o tratamento, estava no hospital, mas o que eu quero deixar de reflexão, é que essa pessoa, com certeza, tomou banho no hospital, com a água contaminada do nosso município. É onde a gente quer chamar a atenção da água que está servindo à população do nosso município. Senhor presidente, obrigado pelo tempo cedido. Verador, dá o que a parte? Fica à vontade. Nosso presidente hoje é gentil. Fica à vontade. Varão? Verador Sandro, obrigado pela parte aí, tá? Obrigado.